E aí meus amigos, nós vamos tentar pegar agora aqui um tamba na vara de mão, 4 metros e meio com massa. Nós vamos ali bem devagarzinho, vamos bem devagarzinho para não assustar o peixe. Segura! Nossa, segura! Achei emoção aqui, cara. Achei emoção, eu acho que até quebrou um pedaço da vara ali já. Nossa! É tamba, rapaz. É tamba na vara de mão. Lá vai! Segura o bicho! Olha pequena, tamba na vara de mão. 4 metros e meio, rapaz. Cadê o passar agora? Aqui não pode demorar muito tempo, senão eu não vou aguentar. Que explosão! Lá vai! Não sei nem como é o tamanho do bicho. Eu sei que... Lá vai! Lá vai! Estou preparada para peixes maiores. Estava pela Alpes, pesca-terapia. Ei... Acho que deu bom, hein? Aqui é peixe bom! E o povo está rindo lá do outro lado e eu sofrendo aqui, olha Olha, anda lá, olha Não se entregou aí, deu um tempo até razoável Creio que deu uns 8 quilos ali, mais ou menos Olha, o tchante no pataguá E não é qualquer tambacu não É o tambacu do vó pequeno, rapaz Agora depende de vocês aí, não Não, mas é isso aqui Cadê o balaio e o Luiz que está falando? Aí amigos Rapaz do céu Quase que não sai Aqui um anzol aqui, saiu Um anzol sem farpa Olha aí Olha o bicho aí Ainda bem que não foi dos grandes não, não Porque eu acho que eu não ia dar conta Esse foi na vara de mão Vamos devolver ele rapidinho aqui Quem sabe a gente pega um maiô agora Põe embora aí o Luiz que está falando Olha aí amigos Será que é o pior do cu? É na vara de mão de novo Para fechar o nosso vídeo Para fechar a nossa pescadinha no vó pequena Tem que reventar Nossa Segura Não deu a cara Só rebojou Não sei o que é ainda Nossa senhora É peixe bom A força que o peixe faz nessa vara aqui é sensacional Está vindo para a beirada Eu acho que ele vai subir aí Vamos ver o que é É uma pirarara amigos Olha o tamanho da vara Ó Ó Vai descendo Vai descendo Mais um vídeo para a gente Mais um vídeo legal Você que não viu os outros vídeos Pode entrar lá no meu Instagram Está tudo salvo lá Nossa senhora Para fechar o nosso vídeo Até de noite nós estamos pegando peixe Aquinha na vara de mão ainda Vamos ver Vamos ver se ela cansa para sair aqui Ó Vai no baralho meu Luiz O que está falando Olha aí Olha aí pessoal Olha o tamanho Aqui ó Anzol sem farco Esse é o super catfish da Kraw É um anzol muito reforçado Por isso que eu estou usando ele na vara de mão Para acontecer de quebrar Olha aqui cara Olha que show de pirarara à noite Pirarara na vara de mão Você tem aqui no Vó Pequena também Olha que bonita Gostou? Então é isso aí meus amigos Agradecendo toda a equipe aqui do Vó Pequena Agradecendo aqui o Alisson e o Chancho Que me ajudou nesse final aqui Agora aqui ó Foi mais um peixe embora Em breve tem mais vídeo para vocês aí Mais peixe bom Mais varas com defeito Um abraço E é o Luiz que está falando Todos os pontos Os heiim Os heis Os heiim Os heiim Os heiim Os Os heiim Obrigado.